Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Eu acho que quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês, vocês estavam me vaiando. Porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui. Ela está aqui porque ela foi convidada por nós. E eu queria dizer para vocês que seria tão importante se as mesmas pessoas que têm liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidado por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante quatro anos que ele teve na presidência da República. Seria tão mais fácil, seria tão mais bonito, porque nós precisamos a compreender e a conviver até com adversários. O que a gente não pode é aprender a conviver como inimigo. Ou seja, um adversário eu debato com ele, um adversário eu sento com ele, um adversário eu faço muitas coisas com ele, um inimigo eu não faço. E a diferença que eu quero fazer aqui e agora, aqui e agora, para ficar muito claro, é que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do Estado, ela foi eleito e eu vou respeitar ela como governadora do Estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pelas mãos dos outros prefeitos. Porque é assim que rege o espírito de tudo que nós construímos na democracia nesse país. Obrigado por assistir!